O Presidente da Presidência da Casa agradece a cada um de vocês e agradeço a vocês em agosto, no 5 de julho com vocês, vem aí, sucesso, paz e grita-lhe muito sucesso com o fã O Presidente da Casa 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 Agora ele é fruto e braço direito Agora esquerda Batei no colo, vai O cabelo de pesado, é difícil Todos os dias da manhã Somos abertos e roba nova Todos os dias da manhã Somos abertos e roba nova Vamos fazer uma contagem regressiva Vamos fazer uma contagem regressiva Obrigado! A CIDADE NO BRASIL